Música Produtores rurais afetados pela seca no Nordeste já receberam mais de 3 bilhões de reais em crédito especial, uma linha emergencial do Fundo Constitucional de Financiamento da região, o FNE. Segundo o Ministério da Integração Nacional, já foram realizadas quase 450 mil operações. O estado que mais recebeu recursos até agora foi a Bahia, seguida do Ceará e Pernambuco. Essa linha de crédito é destinada a produtores rurais de municípios afetados pela seca que tenham situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e que estejam na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. O limite de crédito por operação varia de R$ 2.500 até R$ 100 mil, com taxas de juros entre 1% e 3,5% ao ano. As propostas devem ser encaminhadas às agências do Banco do Nordeste, o BNB. De Brasília, Graziella Mendonça. Música Música